Tive algumas frustrações. Chegou o momento que eu precisei qualificar, me capacitar. Foi quando resolvi fazer o curso de administração na Cruzeiro do Sul Virtual. Tive aquele atendimento diferenciado. A gente tem essa flexibilidade de organização de tempo. Sou o pai solo. A Maria Isabel chegou, as despesas aumentaram. E aí eu consegui um desconto mais acessível para conseguir concluir o meu curso. Com a minha graduação, eu fui promovido. Se o tempo voa, decole.